O Hospital Municipal de Uberlândia é reconhecido como um dos melhores hospitais públicos do Brasil. É um orgulho da nossa gente e completa 13 anos melhor do que nunca. Novos serviços foram criados, como as cirurgias cardíacas. Mais leitos foram abertos com um anexo no antigo Hospital Santa Catarina. Um tomógrafo de última geração foi instalado. E a ampliação está concluída. Um novo ambulatório foi construído, com consultórios, leitos de estabilização e nova área de ortopedia. E as gestantes passam a ter um pronto atendimento obstétrico que funciona 24 horas por dia. Para atender mamães na hora que precisarem, com leitos exclusivos, consultórios e até um banco de leite. Ampliação do Hospital e Maternidade Municipal. Crescendo para cuidar da sua família. Prefeitura de Uberlândia. Alingu. 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 Tchau.